Oi, aqui é a Bruna, do canal Seu Game. Esse é o tutorial de Resident Evil 4 Remake. Logo depois que você derrota o gigante e agradece o cachorro, é claro, você não pode sair sem agradecer o cachorro, você vai encontrar na igreja um puzzle de um espelho. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma fácil e rápida de resolver esse puzzle de um espelho. Primeiro eu vou mostrar o caminho para você chegar lá. Se tiver alguns itens aqui que eu peguei, eu vou mostrar eu pegando os itens. Também vou mostrar alguns itens que eu encontro lá na igreja. Então você segue pelo caminho, sobe essa escada, desce esse telhado e vai aqui em frente. Mais para frente vai ter um cachorro, se prepare para enfrentar ele. E aqui você vai colocar a chave da igreja. Se você não tem essa chave da igreja, você não derrotou o gigante, então você tem que conferir a playlist que eu fiz aqui no canal Seu Game. Lá tem como que faz para pegar a chave, derrotar o gigante com um tiro. É, derrotar o gigante com um tiro. E vir aqui abrir a igreja. Eu estou mostrando agora o local onde tem itens aqui na igreja. Ah, e tem um item muito importante que você vai precisar para desbloquear o espelho. O espelho colorido lá. Espelho ou vidro colorido. Dial dial azul. Pega ele aqui nessa cadeira. Tem virote. Pega eles. Ah, chave pequena. Muito boa a chave pequena para você abrir tesouros. Vem aqui, puxa aquele coisinha lá e põe. Dial azul. Olha só, eu fiz esse desenho aqui. Você vai colocar isso na sua cabeça. É esse em formato. Eu fiz com um pincel aí de qualquer rápido. E olha essa seta aí. Está indicando a parte de cima. Você vai prestar atenção na parte de cima. A forma mais rápida de você fazer isso é pelo verde. Você vai tentar encontrar a ponta. De onde eu pus lá a seta vermelha, né? A ponta e colocar lá no desenho amarelo. Daquela que eu contornei. Eu cheguei e fiz um contorno lá bem... De qualquer jeito mesmo. Mas só para mostrar para você. Eu contornei lá o desenho. Para você saber pôr em mente. Se for assim, está vendo? Tem uma coisa pontilhada. Tem que estar encaixado certo. Encaixou. Aí você vai sair do verde e vai para o vermelho. Ou azul. É o azul no caso aqui que eu peguei. Nessa vez que eu fui tentar. Aí você vai vir... Está vendo aqui? Vai meio que encaixar ali na parte da... Como se fosse dos braços, né? Parece um inseto. E agora o vermelho. O vermelho você vai girando até você chegar e fazer a gravura. Simples assim. Então você tem que ficar olhando nessa gravura. Nessa gravura que você tem que chegar. E rapidamente você resolve o puzzle de espelho da igreja. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Se te ajudou, deixa o like. Não esquece de se inscrever. Conferir a playlist. Eu tenho várias dicas. Eu tenho praticamente um detonado comigo. Mostrando tudo que eu fiz para passar toda a parte do jogo. E todos os itens que eu peguei. Não é todos os itens do jogo, mas todos os itens que eu peguei. Espero que tenham gostado. Te vejo no próximo tutorial. Até mais. Tchau.